Olá, estou aqui com meu amigo Simon, lá de Santa Catarina, Três Barras. Ele veio aqui adquirir umas raridades em Pitaias, as Pitaias Peb. Hoje é dia 17 de agosto de 2018. Esse é meu amigo Simon. E daí Simon, o que você tem a falar sobre as Pitaias Peb? Muito bem, é um lugar bom, ótimo. As mudas são bem selecionadas. E fico agradecido com o colega aqui, pela preferência, veio de tão longe, adquirir mais um Pitaias para a coleção dele. E fica meu muito obrigado aí para ele, que veio de tão longe, e a esposa dele junto. Mas é isso então, muito obrigado.